Fala meus amigos, bom dia da piscicultura top do Brasil, aqui é Reginaldo de Cabo Frio, distrito de Rio de Janeiro, mandando pra vocês aí pra todo o Brasil, vocês meus amigos aí de Cabo Frio, Tamoi, Aquaros, que querem começar uma criação de tilápia, é só procurar o Reginaldo das tilápias e da piscicultura top do Brasil, meus amigos, pode entrar no canal, deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar para o crescimento do canal e me fazer perguntas sobre sucesso em criação de tilápia em caixa d'água, valeu meus queridos, um abraço aí, bom dia, fique com Deus!